Hoje o dia passou, tão tristonho pra mim Procurei nos lugares de sempre, você e não encontrei Não adianta procurar, eu sei, não adianta insistir, meu bem Tenho certeza, que seu amor eu perdi Hoje quis recordar, nossos momentos de amor Existe ainda o lugar, em que vivemos, todo nosso amor Talvez você nem pense mais em mim Nem saiba o quanto eu preciso de você Os seus carinhos, meu amor Eu não consigo esquecer La 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 La, la, la...